Não é uma das melhores coisas que eu tenho na minha vida, então estou perdendo muito meu controle de motor com o metrônomo. Também tenho mais uma distração, mais um rolo para fazer na minha vida. Eu sem dúvida indicaria a Escolação do Céu, porque sou muito bom, muito bons profissionais. Todos trabalhando aqui são nota 10. Eu desejo parabéns à Escolação do Céu, que está fazendo dois anos agora, que seja o início de uma linda caminhada. Meu nome é Beatriz, faço aula de canto e de teclado com o Tijunin e com o Tijunin. Henrique, desde os quatro anos eu canto na igreja, porque Deus me deu o dono de cantar. Quem está muito incentivado a tocar, a cantar, é meu pai e minha mãe. E eles ficam muito felizes quando eu estou fazendo isso. E hoje eu tenho uma irmãzinha que já está me imitando também. A minha experiência na escola é legal, eu aprendo cada vez mais que eu venho aqui. Eu gosto muito de aprender aula de canto e de teclado, me ajuda a cantar na igreja, a tocar. Eu tenho um testemunho de...